O vereador Chico Kiko repercutiu a visita de alunos da escola municipal governador Miguel Arraes de Alencar. Foi um encontro super proveitoso, esclareci diversas dúvidas e visitamos as dependências desta casa legislativa. E como falei a eles, sou totalmente contra quem fala que religião e política não se discutem, se o futuro do Brasil são as crianças. Precisam, desde pequeno, participarem do espaço político e fiquei muito feliz pela visita de todos vocês. Legenda Adriana Zanotto